Com você, você e comigo, com todo mundo, paquistas, trocando energia. Com você, você e comigo, com todo mundo, paquistas, trocando energia. Com você, você e comigo, com todo mundo, paquistas, trocando energia. Com você, você e comigo, com todo mundo, paquistas, trocando energia. Com você, você e comigo, com todo mundo, paquistas, trocando energia. Com você, você e comigo, com todo mundo, paquistas, trocando energia. Com você, você e comigo, com todo mundo, paquistas, trocando energia. Tchau! Tchau!